1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 3 e 7 nós vamos ler e vamos então entrar no estudo da doutrina bíblica da santificação 1 Tessalonicenses 4 versículos 3 e 7 Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação a doutrina, a definição ali é santificação é Deus Deus é o processo de Deus nos conformar com a sua imagem através de Jesus Cristo Quando Deus criou este universo Ele o criou para a sua própria glória Romanos capítulo 11 verso 36 Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas Glória pois a ele eternamente Amém Eu sei que nós tomamos de uma maneira muito displicente esta verdade Mas o texto diz ali que dele, por ele e para ele são todas as coisas Inclusive você Inclusive você Alguém vai dizer, mas eu não creio nisto Pois você é também para o seu louvor Mas eu nem creio Como é que eu sou para o seu louvor Mas vai ter que louvá-lo no inferno Porque lá você vai saber toda a verdade Você vai reconhecer todo o fato De tudo quanto não creu E lá você vai descobrir que você foi criado para Deus E que para ele são todas as coisas Não há nada alheio a ele neste universo O próprio diabo Fora criado para Deus Ele se rebelou E Deus se glorificará através deste rebelde Porque é dele E é para ele Deus não perde uma cartada Com nada E com ninguém neste universo É tudo dele Por ele e para ele Enquanto você pensa Que está vivendo uma pausa No plano de Deus em sua vida É exatamente o contrário Está tudo muito bem planejado É uma das coisas que mais me impressiona Ver como esse Deus É tão sábio Que ele chega a declarar Que enquanto nós estamos envolvidos Em tormentas tremendas Desesperados Nós estamos em pânico Ele está dizendo isto Eu tenho plano perfeito aí A respeito de tudo isso É aquele profeta Sofonias Capítulo 1 E é o versículo 4 Não é Sofonias Ele tem o seu caminho Na tormenta É na 1 1 3 Eu queria que se lesse isso na versão da corrigida Porque ele está muito bem Expresso ali É 1 1 3 O Senhor é tardio em irar-se Mas grande em força E o culpado não tem por inocente O Senhor tem o seu caminho na tormenta E na tempestade E as nuvens são os pó dos seus pés Você precisa deste texto Você precisa desta frase O Senhor tem o seu caminho Na tormenta Eu já tenho passado por tormentas de diversos tipos Tormentas na terra Tormentas nas águas E tormentas no ar também Já tenho passado Mas o texto está mostrando aqui Que enquanto você Se desarvora Nesse momento Tenebroso Da vida Deus Está com um plano Inteligente Muito bem traçado Muito bem claro Muito bem planejado A respeito daquela tormenta E a sua vida E tudo que você está passando Amém Vamos repetir este verso Ou aliás Só esta frase Porque ela é necessária a você O Senhor O Senhor Tem o seu caminho Na tormenta Vamos outra vez O Senhor Tem o seu caminho Na tormenta Oh, mas o que aconteceu comigo? Isso deve ter sido uma grande surpresa Para mim Para os meus E de certo Para Deus Deus não Deus não Isso aí Está por mim Traçado Não existe neste universo Uma Micro Surpresa Para Deus Tudo para Ele Está muito bem Planejado O nosso Deus Tem tudo certo E por isto então Como Ele criou Tudo por si Para Ele Para Ele Você Precisa chegar a este ponto A minha afinidade Com Deus É Inapelável Tudo Tudo Está criado Para Ele Agora Ele é Ele é Um Deus Santo Isaías Capítulo 6 E agora Como Deus Santo que é Evidentemente Todas as coisas Precisam Corresponder Ao seu caráter Versículo 3 E clamavam Uns para os outros Dizendo Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória Os serafins Não cantavam Clamavam Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória Enquanto os serafins Clamavam 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 Nós Deveríamos A esta altura Também Clamar Porque eles Clamavam E nós Clamamos Vamos Clamar Levante a sua mão Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Mas você Mas você está Falando isto Com seu coração Vazio Agora fale Com reverência Levante a sua mão Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Uns falam Com reverência Outros falam Com indiferença Outros falam Com escárnio Mas ele não está Perdendo nada Com isto Ele vai se mostrar Muito glorioso Porque é santo No dia do acerto Com todos nós E este Deus Santo Criou Um universo Perfeito Para Ser Santo No capítulo 4 Capítulo 1 De Efésios Versículo 4 Encontramos Este plano Preexistente A própria Criação Do universo Um 4 Como também Nos elegeu nele Antes da fundação Do mundo Para que fôssemos Santos E irrepreensíveis Diante dele Em amor Agora eu gostaria De chamar a sua atenção Para um ponto interessante Deus criou Um universo Material Estas infinitas Galáxias De que os cientistas Dão conta Apenas Alegando que existem Sem poder analisá-las É a maravilha Do universo Material Mas Deus É um ser Pessoal Moral E espiritual E inteligente Não daria Para ter Uma comunhão Satisfatória Por exemplo De Deus Com uma árvore A árvore Tem a sua expressão Mas não tem A amplitude De uma personalidade Não daria Não daria Para ter Esta comunhão Com Um animal Com o leão Com o boi Com o carneiro Embora Estes animais Tenham As suas características Mas não tem Personalidade Inteligência E moral Então Deus Precisava Criar Uma mistura De material Com Moral Pessoal Espiritual E intelectual Aí ele chamou Este negócio De homem Lá em Gênesis 1 26 e 27 Você nota Que o homem E a mulher Foram criados Foram criados Com uma afinidade Muito especial A Deus Ou com Deus E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes Do mar E sobre as aves Do céu E sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o réptil Que se move Sobre a terra E criou Deus o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Macho e fêmea Os criou O sentido da palavra Santo Aparece aqui Deus Um ser santo Cria Um ser A sua imagem E a sua semelhança Portanto Santo E a doutrina Batista Que aparece lá Sobre a queda Do homem Diz que Deus Criou o homem Perfeito Criou o homem Santo Mas o homem Caiu A criação Foi perfeita O último verso De Gênesis 1 Diz que Deus Deus Aprovou Deu nota 10 Para a sua criação E viu Deus Tudo quanto tinha feito E eis que era muito bom E foi a tarde E manhã do sexto dia Muito bom Que bom ainda Podia ser nove Mas Deu 10 Muito bom É a sua criação Agora Com esta criação Está a peça Melhor A peça Especial Chamada Homem E mulher Para Ser Material E ao mesmo tempo Espiritual Esse dualismo Não está Em outros animais E nenhum outro Ser da criação Os cientistas Menos sábios Fazem um esforço Desesperado Para aproximar Por exemplo O irracional Ao racional E como não acharam Um ser mais Mais apropriado Arranjaram O macaco Para se parecer Com o homem Mas Nunca Conseguiram Identificar Esse animal Com um ser Racional Eu me recordo De um cientista Que Trouxe para casa Um macaco Todo especial E que ele queria Dar a ele A característica Da personalidade E ele E ele então Chegou E fez Uma série De provas Com o macaco Inclusive Ele Colocou Algumas Coisas Ali Para o macaco Fazer Também E ele então Pegou Deixou tudo Ali E o macaco Viu aquilo Ele deveria Fazer tudo Igual Aí ele foi Passou Para Um outro Comodo Trancou A porta E havia Um buraco Na fechadura E ele ficou Lá olhando Pelo buraco Da fechadura E quando Ele olhou Bem para o buraco Da fechadura Ele encontrou Lá do outro lado Do buraco Da fechadura O olho Do macaco O macaco Continuava Procurando Saber O que é Que ele Ia fazer Porque É só Imitação Que existe No animal E mais nada Mas não é Também Perfeita É animal E agora No capítulo Dois De Gênesis Versículo Sete Você vê A composição Do homem E formou O senhor Deus O homem O homem Do pó Da terra E soprou Em seus narizes O fôlego Da vida E o homem Foi feito Alma vivente É O ponto um Somado Com o ponto dois Iguala Com o três Um pouco Um pouco de pó De terra Evidentemente Toda importância Está neste sopro Divino Que foi dado Ao ser humano E é isto Então Que Deus fez Neste universo Lá Lá daquele lado Todo Universo Material Do lado De cá Um Deus Espiritual Criando Um ser Intermediário Que é Material E espiritual É o homem Agora Como tudo Está criado Para ele O homem É o ser Mais aproximado De Deus Aqui neste universo Por certo Deveria ser O mais santo Possível Mas veio a queda Veio a queda Foi bom Acontecer isto Não é? Por exemplo Eu faço assim Foi bom Acontecer É sinal Que este negócio Aqui não está firme Assim Deus Assim Deus Quando viu O homem Cair Diz Está bem Vamos Regenerá-lo Em bases Absolutamente Seguras E esta é a razão Por que Cristo Veio O que se faz De Cristo Hoje neste mundo Não dá para contar Mas a única Finalidade De Cristo Neste mundo É Salvar o homem Pela regeneração Aquilo que se lê Lá em Lucas 19, 10 O processo Salvador Que ali se apresenta É pela regeneração Porque Deus Não tem outro processo Salvador Porque o filho do homem Veio buscar e salvar O que se havia perdido Não há outro processo Salvador Fora da regeneração E então entramos Com o processo Regenerador O que é esta regeneração Segundo a nossa definição Doutrinária É uma transformação Pela raiz Que é a palavra radical O ser humano Caído Tornou-se corrupto E esta peça Estragada Não pode ser melhorada Tem que ser substituída Mateus 15, 13 Não pode ser melhorada Tem que ser erradicada Ele porém Respondendo Disse Toda planta Que meu Pai Celestial Não plantou Será arrancada Não há nada No homem Não há nada Na sua personalidade Que não tenha sido Corrompida E corrompido Por isto então Deus precisava Proceder Uma limpeza Perfeita No homem Que é O processo Regenerador E é aqui Que eu quero chamar A sua atenção Para um ponto Para Deus criar Todos esses Universos Falando de todos Os sistemas Ele apenas Chegou diante Do nada E falou E tudo Começou a existir É o Salmo 33, 9 Falou E tudo Começou a existir Foi muito fácil É muito fácil Essa tarefa De chegar e falar E tudo acontecer É muito fácil Porque falou E tudo se fez Mandou E logo Tudo apareceu É muito fácil Mas meus amados irmãos Quando ele encontrou O homem caído Eu queria chamar A sua atenção Para isto Ele teve que proceder A encarnação Do seu filho Ele teve que colocar O seu filho No engaste De uma cruz Teve que Vê-lo Morrer E depois Ir lá embaixo No fundo Da sepultura E recolher Os seus restos Mortais Ressuscitá-lo Regenerar O homem Para Deus Foi uma obra Mais difícil Do que criar O mundo Regenerar O homem Foi para Deus Uma obra Muito mais difícil Do que criar Os universos E agora Vendo o seu filho A morrer Ali naquela cruz Deus nos incluiu Nele Porque Aquela morte Em Jesus Cristo Não podia ser a dele Tinha que ser Nossa Quando a Bíblia diz Cristo morreu Por nós Nós concluímos Simplesmente Que ele morreu Em nosso lugar Mas isto está errado A palavra Morreu por nós Ele morreu Em nosso favor Ele morreu Para nos Beneficiar Totalmente E é então Agora Que Que você Olhando para Segundo aos Coríntios 5,14 A Bíblia Não rodeia A Bíblia Firma A Bíblia Declara Claramente Porque o amor De Cristo Nos constrange Julgando nós Assim Que se um Morreu por todos Logo Todos morreram Agora você Observe o que é fé A Bíblia A Bíblia Crê Que você Morreu em Cristo A Bíblia Crê Se ela não Cresce isto Ela não diria Vamos falar juntos Todos Morreram Não diz que todos Têm de morrer Todos morreram Mas porque o senhor Declara que todos Morreram Deus diz Porque eu sei o que eu fiz Lá na cruz do calvário Eu coloquei você A morrer lá naquela cruz Em Cristo Por isso posso afirmar A Bíblia Crê isto A fé não vem Pela palavra de Deus Então a palavra de Deus Tem que ter fé Se ela não contivesse fé Não poderia fornecer fé A ninguém E ela não está rodeando Dizendo É Um morreu por todos Logo vocês todos Deviam morrer Não Ela está declarando Perempitoriamente Todos morreram Ora A outra coisa Que a palavra de Deus Nos mostra É que Cristo Não devia morrer Não devia morrer Por muitos motivos E o ponto que mais se salienta Está no fato De Jesus ter sido julgado Julgado Injustamente E condenado A pena de morte Quando ele estava Muito longe Muito longe De merecer isto Mas por que tudo isto? Porque ele teria de morrer Uma morte que não era dele Se uma acusação Contra Cristo Naquela hora Surgisse E que de fato Fizesse digno De morte Então aquela morte Não seria a nossa É a dele Mas Nunca se pôde provar Que Cristo Era Culpado Daquela morte E portanto Aquela morte Que ele ali Experimentou É a nossa Quando você abre A sua Bíblia Em 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 3 Aí vemos Por que Cristo Morreu Porque primeiramente Vos entreguei O que também recebi Que Cristo morreu Por nossos pecados Segundo as escrituras Cristo morreu Por nossos pecados De quem eram os pecados Por quem Cristo morreu Pelos quais Cristo morreu Vamos falar juntos Cristo Morreu Pelos Nossos Pecados Vamos repetir Cristo Morreu Pelos Nossos Pecados Então agora Você não seja Leviano Ou Leviana Se os pecados Pelos quais Cristo morreu São De quem? Nossos De quem é a morte Que ele morreu ali? Consequentemente Não pode uma coisa Se separar da outra O efeito E a causa Pertencem A mesma Pessoa Então eu morri Graças a Deus Eu não morri Porque resolvi adotar A minha morte Eu morri Porque a palavra de Deus Está dizendo E agora eu quero Chamar a sua atenção Para esta palavra Confissão A palavra Confessar Lá no original É a palavra Homologia Que significa Dizer Uma coisa Que já está dita Ela está formada De duas palavras Homo E lego Lego É Eu digo Eu falo Eu declaro É falsa Esta expressão Que vocês usam Vamos declarar Vamos declarar Vamos declarar Isso tudo É conduzir o povo Para superficialidade A declaração Não tem compromisso Eu posso dizer Eu posso falar Aliás A palavra grega Laleo Que é a palavra Lego Na expressão Laleo 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 Quer dizer Bobo Um tolo Nós temos uma porção De expressões Até de gírias Para definir o que é um bobo Um laleo Um laleo É um indivíduo É um indivíduo que fala assim Sem base Sem base É Eu vi um Um gato Fumando num cachimbo Mas onde é que você viu? É Expressão de tolo Eu vi um submarino voando Laleo Vocês já estão rindo Não é verdade? O laleo Sempre é digno De mofa Você quer ver um laleo É Eu morri com Cristo E agora? Estou vivendo no pecado É um laleo Simples laleo Ele não está confessando Viu? Ele está declarando A palavra declarar É uma É um É uma concorrência Com a palavra confessar Outro dia eu cheguei Numa igreja E lá os irmãos Nascidos de novo Basta declarar Basta declarar Os irmãos declararam Parem aí irmãos Vejam bem que a palavra Declarar Não é a palavra confessar Mas tive uma sorte Que com breve explicação Todo mundo abandonou O declarar para lá E agora está todo mundo Lá no confessar No confessar Agora o que é confessar? A palavra É declarar Sobre A base Daquilo Que está Escrito Ou que está Dito Por Deus Vamos a este ponto Um morreu por todos Logo Todos morreram Quem é que diz Todos morreram? Deus diz A sua palavra diz Agora o que é confessar? Eu morri Mas você está inventando isso? Se você está inventando É laléu Não Eu não estou inventando Eu morri Segundo Está Na palavra de Deus É confessar Vocês têm levado Muitas pessoas A se confundirem Com a doutrina Do novo nascimento Pelo fato de dizer Você declara Que você morreu Você declara Que você morreu Declara Que você morreu Estas pessoas Estão sendo enganadas Esse declarar Não leva ninguém Eu tenho encontrado Aqui Muitas pessoas Que chegam para mim Pois é pastor Aceitei a minha morte Mas não mudou nada Não aconteceu nada E eu sei porquê Porque alguém te levou A declarar A sua morte E você está errado Você precisa confessar É capaz que alguém Esteja dizendo Eu estou achando Que declarar E confessar É a mesma coisa Pois então Deus tem que abrir O seu entendimento Porque você está Numa confusão E você vai confundir Muita gente Com a palavra Declarar Em lugar de confessar A confissão Tem base A declaração Baseia no próprio Declarador Estou crucificado Com Cristo e vivo Não mais eu Mas Cristo vive em mim Porque está escrito Na palavra de Deus Eu me recordo De uma irmã Lá em São José Do Rio Preto Ela nasceu de novo Durante aquele encontro De casais E ela disse o seguinte Eu agora Meus amados irmãos Estou entendendo O que a palavra De Deus diz Eu agora Sou nova criatura Eu estou crucificada Com Cristo E Cristo vive em mim Pois está escrito Meus irmãos Está escrito Pois está escrito Aquela ênfase Nesta palavra Está escrito É confissão É confissão É confissão Não estou dizendo Isto como um bobo Estou dizendo Que está escrito Eu morri Está escrito Eu sei que você Acharia um absurdo Irmão George Smith Passando pela estrada Chega lá Encontra lá Um túmulo E um epitáfio Escrito lá Que jaz George Smith George Greg Smith Alguma coisa Deve estar errada Aí É verdade Deve ter alguma coisa Errada Mas na minha Bíblia Eu encontrei Que aqui jaz Antônia Buxaí E achei Verdade nisso Não achei Nenhum motivo De contradição E é exatamente Se você quiser Ir lá no cemitério Da Bíblia Saber Onde é que está Minha sepultura Você vai encontrá-la Na rua Dos Segundos Coríntios Não é Na quadra 5 E no túmulo Número 14 É ali Que você Pode encontrar-me Pode repetir Porque o amor De Cristo Nos constrange Julgando nós Assim Que se um Morreu por todos Logo todos Morreram Amém Há poucos dias Nós estávamos Fazendo um estudo Bíblico Num grupo Muito inteligente Aqui na cidade Apareceu uma pessoa Até Para provar Que o grupo Inteligente Pelo menos Uma estava lá Este irmão Disse o seguinte Eu por muitos anos Frequentei a igreja Eu não ouvia falar Sobre esse assunto Quando eu comecei A ouvir falar Desse assunto Foi estranho Para mim Porque já fazia Muito tempo Que eu estava ouvindo Aquela charopada Antiga E quando esse assunto Surgiu Ele me chamou Atenção Até que eu cheguei A este ponto Que a Bíblia Está falando Da nossa morte Com Cristo Bem E eu fiquei Impressionado Com isso Mas a única coisa Que eu tive Foi aceitar A palavra de Deus Aceitei a minha Morte com Cristo E isso mudou A minha vida Mas o que me Impressionou Não foi a Declaração dele Foi a esposinha dele Sentada ali ao lado Quando ele disse Isso mudou a minha vida E ela Quando vem a aprovação Da esposa Em cima de um marido O negócio é muito importante Muito importante É uma testemunha Final Cabal Dizem que o Lericoy Um dia estava em casa E alguém Telefonou lá Dizendo Nós queremos Conversar com vocês Então chegou um casal E ele estava em casa Naquela época Muito contente Agradando a esposa Ele estava Procurando ser o marido O mais perfeito Possível Aí chegou um casal E o casal Chegou e disse o seguinte Nós viemos aqui Fazer uma pergunta Para a tua esposa É para ela É para ela Puxa vida Eu pensei que vocês Queriam conversar comigo Não é com ela Que nós queremos conversar Está bem Pode conversar Eu devo sair Não Você pode ficar Contanto que você Tem que aguentar O que nós vamos Perguntar para ela E a pergunta Foi esta Escuta fulana Nós queremos saber De você Para nos responder Com toda sinceridade Se o seu marido É realmente Um esposo ideal Você está Perfeitamente satisfeita Com ele Ele estava certo Que ela ia dizer Tudo numa palavra só Sim Mas ela me olhou E eu pensei Aí tem coisa Ela disse Bem Eu noto nele Certos defeitos Aí ela começou A apontar E ele ficou Muito desapontado Porque O casal Não saiu Muito bem Impressionado Com aquele marido Mas depois Quando foram Para o quarto Ele disse Escuta meu bem Então eu quero Que você Agora Comente Todos os defeitos Que você Acha em mim Eu não vou Falar nada Nós não vamos Discutir Porque a discussão É isso Um fala O outro Reage Mas se um fala O outro ouve Não dá discussão Então ele disse Que deitou E ela então Se deitou Também E ela começou A falar Dos defeitinhos Dele Foi 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 Dali a pouco Ele olhou Para o relógio Já eram Duas horas Da madrugada Ele disse Escuta Nós não vamos dormir Eu disse Não Espera Eu ainda não Terminei Então está danado Mas quando O marido Morre em Cristo Um breve sim Explica tudo Porque a nossa Morte com Cristo Isso nos leva A real mudança Agora alguém dirá Eu não consegui mudar Porque você Não está Confessando A sua morte Com Cristo Você está Declarando A sua morte Com Cristo E você está Se enganando Entre confissão E declaração Só isso O remédio É o mesmo Não vai mudar Eu outro dia Ainda disse A uma pessoa Você está pensando Que você Vai precisar De uma nova receita É a mesma receita É essa aqui Você não morreu Mas eu aceito A minha morte Você aceita Por declaração Mas não por confissão Você precisa Se firmar Na palavra De Deus Você aceita Por uma conclusão Sua Você tem que aceitar Porque está escrito Na palavra De Deus Todas as vezes Que você tem encontrado A oposição Para tentar Negar a sua morte Você tem que confirmá-la Pela fé na palavra Não pela sua Teimosa Afirmação Você não tem base Eu estou vendo Que esta parede Está Firme Sólida Não tem nenhum Rachado Mas toda esta Segurança Desta parede Se deve ao que Ao a base Ao alicerce Então a palavra De Deus Declarou Que você morreu Em Cristo Não que tem que morrer Morreu em Cristo E a confissão É esta É esta Coluna Em cima Eu confesso O que está escrito Então vem a morte Agora Agora nesta morte Meus amados Nós estamos sendo Santificados Hebreus Capítulo 10 Não é 10 Sim 10 Vamos começar Com o versículo 10 Hebreus 10 Na qual vontade Temos sido Santificados Pela obração Do corpo De Jesus Cristo Feita uma vez O sentido Da palavra Oblação É a oferta Jesus se ofereceu Ali naquela cruz Com a finalidade De nos santificar Conforme a vontade De Deus Porque o começo Desta mensagem É que a vontade De Deus É a nossa Santificação Jesus se ofereceu Ali naquela cruz Para nos santificar Nos santificar Pela oferta Do seu corpo Naquele sacrifício Sim Ele pode nos santificar Porque nos fez morrer Todo o corrupto Do nosso ser Foi morto E agora Ele pode nos santificar E o versículo 14 Também Porque com uma só Oblação Aperfeiçoou para sempre Os que são santificados Amém E vejam bem Que a palavra Que é naquela Oblação Naquela oferta Do corpo De Jesus Está um potencial Santificador Até a perfeição É interessante Eu ainda não sou O perfeito Por isto estou sendo Santificado Que a gente é Santificada Até a perfeição Depois da perfeição Então se tem um curso Até a glorificação Mas agora aqui O fato De não se ser perfeito Não nega Que o sacrifício De Cristo Contém A plena dose Da santificação Que é até a perfeição Então vamos ficar Nesta nossa morte Com Cristo Até a perfeição Eu me lembro O primeiro dia Que aceitei A minha morte Com Cristo E o segundo dia E o terceiro dia E agora Que muitos dias São passados Esta morte Com Cristo Tem me beneficiado Nesta santificação Eu não tenho Eu não tenho conseguido Muita santificação Por outro processo Fora desta confissão Da minha morte Com Cristo O processo Está certo A mecânica Está lá Em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 10 Está certinho ali 2 Coríntios 4 Trazendo sempre Por toda a parte A mortificação Do Senhor Jesus No nosso corpo Para que a vida De Jesus Se manifeste Também Em nossos corpos Amém Você vai notar Esta expressão Trazendo sempre E por toda a parte Isto é que vale dizer Que em todo lugar Você é um morto Se você está Confessando a palavra De Deus Você é um morto Aqui dentro do templo Lá dentro do seu lar Lá nos seus negócios Lá nos Estados Unidos E lá na Rússia Para onde Miguel vai Com a família Eu quero saber Que se esta confissão Vai ficar aqui E vocês vão para lá Sem isto A Bíblia diz Que sempre E em toda a parte Quando você acordar A noite Esta confissão Deve estar No seu coração Segundo a tua palavra Senhor Eu estou morto Em Cristo Quando você chegar Diante de problemas Eu me lembro De pastor Lelo Outro dia Disse-me Você no curto Ontem me deu um raspão Mas isso não tem importância Porque eu estou morto Graças a Deus Por isso que é bom Dar raspão nos mortos E também levar os raspões Porque também não vamos ressentir Estamos mortos Você dentro do seu lar No seu relacionamento Precisa somente de uma lei Para se sair bem Só uma lei Estou morta E o marido também Estou morto E dentro desta confissão Acontece que então o negócio Vai cheirar defunto em casa O tempo todo é o contrário O texto disse Que você trazendo para o seio do seu lar A sua mortificação em Cristo Vai é cheirar O verso completa O que é que completa Vai é cheirar O mais perfeito perfume O da rosa de Saron A vida de Cristo Aleluia Confesso a minha morte Porque sei que nunca vou cheirar defunto É a vida de Cristo que se expressa Porque a graça Tem que construir O seu monumento Em cima do nada E o nada só pode ser no morto Graças a Deus por isto E agora então Ele nos santifica Ele nos santifica Ele nos conforma Porque se nós agora Estamos reduzidos a mortos Ele pode começar De novo uma construção A seu modo Nós não temos engenheiros Aqui hoje no culto Ou eu não conheço Todos os engenheiros Mas antes de se começar Uma construção Onde existe Alguma construção É preciso se tratar De uma demolição Primeiro E a demolição Precisa ser completa Você não pode Pegar uma estaca Da velha construção E construir a nova Ali em cima É arriscado Por isto Deus nos destruiu Na cruz em Cristo Para construir agora Um edifício A seu modo Efésios capítulo 2 E vejam bem Que ele agora está Chamando de Edifício santo Ou Efésios 2 Eu queria tomar Não muitos Mas tem que ser Do 20 a 22 Edificado sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas De que Jesus Cristo É a principal pedra de esquina No qual todo edifício Bem ajustado Cresce para o templo santo No Senhor Amém Nós somos um edifício Que cresce Para o templo santo O templo santo No Senhor No Senhor Agora é um templo Que não será vazio Você não leu até o verso 22 O templo ficou vazio Mas agora vamos enchê-lo No qual também Vós juntamente Sois edificados Para a morada de Deus Em espírito Amém Outro dia eu conversava Com um homem Ele disse Eu tenho muitas casas De aluguel Agora as casas Que eu tenho Para alugar Os outros Os outros São tudo casas Assim De um material comum Construções Grosseiras Não temos que esmerar Não é? É para alugar É para alugar Agora a minha casa Não A minha casa É a minha mansão É a coisa bem feita É a minha Assim a palavra de Deus Está mostrando aqui Eu estou te edificando Não para te alugar A alguém Eu estou edificando A ti Para mim E eu tenho que morar Em espírito Aí dentro Eu quero a tua santidade De uma maneira Muito perfeita Muito completa Eu não tenho que ser Santo para ele morar Não é assim não Ele é que tem que me fazer A seu belo prazer Eu sei que há muita gente Voluntariosa Não é verdade? Ah, mas se ele quiser Tem que ser assim Tem que ser daquele jeito Ele é quem traçou É ele quem decide É ele quem determina Primeiro a Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 23 Você pode ver aí Outra vez Que não está Sob nosso controle Esta santificação Eu mesmo Deus de paz Vos santifique em tudo E todo o vosso espírito E alma e corpo Sejam plenamente conservados Inrepreensíveis Para a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo É ele quem nos santifica Em tudo Quando eu li esta frase O mesmo Deus de paz Vos santifica em tudo Eu olhei para o meu relógio Não foi para ver Que hora era não Eu olhei para o meu relógio E pensei É verdade Senhor Se o meu relógio quebrar E eu tentar consertá-lo Num instantezinho Eu o pegarei com um defeito E deixarei com dez defeitos E se eu insistir Ele vai para vinte E se eu insistir Ele vai para trinta E se eu insistir Daqui a pouco Não presta para mais nada Esta É a minha carreira Pela minha santificação Senhor Tu sabes Que eu jamais Colocarei o meu dedo Pela minha santificação Não Senhor Eu estou morto Eu estou morto E o morto está entregue Nas mãos Daquele Que o matou Eu sempre faço esta pergunta Quando você morrer Você prefere ficar com as mãos assim Com os dedos entrelaçados Ou com a mão esquerda Sobre a direita Ou com a direita Sobre a esquerda Eu já ouvi pessoas Que me responderam Não, eu prefiro assim Eu prefiro assim Mas alguém está rindo Desta pessoa Dizendo Você está morta Morto não tem preferência Não tem E sabe você Quando a gente Confessa esta morte Com Cristo Ela se torna uma real Uma realidade tão grande Que a gente acaba Até com essa ideia De preferências Qual é a cor? Qualquer cor Branco, preto, amarelo, vermelho Talar Sei lá Quem escolhe a minha roupa É a minha esposa Porque Para mim qualquer coisa serve Eu morri Nós não nos tornamos uns inúteis não Pelo contrário Nós nos tornamos A grande oportunidade Para Deus Fazer O seu edifício A seu modo E uma outra coisa interessante É que aqui A santificação É Da tricotomia total Primeiro aí Esse verso 24 23 É sejam o vosso espírito A vossa alma E o vosso corpo Sejam plenamente conservados Irrepreensíveis Plenamente conservados Siga Irrepreensíveis Irrepreensíveis Para a vinda de nosso Senhor Jesus Eu não sou capaz de fazer isto E você também não é Você também não é E se eu estou tentando Consertar o meu relógio E uma pessoa Começa a citar peças do relógio Não é Tecnicamente Não é Isso aqui assim Escuta Estou vendo que o Senhor Entende mais do que eu Toma lá Resolve este problema Para mim Eu Senhor Nem sei o que é A tua santidade Nem sei Quantas e quantas vezes No meu farisaísmo Eu pensava que ser santo Era fazer assim Dali a pouco eu descobria Que eu estava completamente errado Então deveria ser Daquele outro modo E dali a pouco Deus estava mostrando Isso também Não adianta Que por mais certo que esteja Foi você quem fez A santidade sua Não vale nada para mim Se eu não lhe santificar A sua santidade Não vale nada Então Deus é mesmo Graça plena Não tem outro jeito Eu morri Eu morri Eu morri Estou entregue A tua graça A tua graça O Senhor É o Deus maravilhoso Que quer mesmo Fazer tudo por mim Graça se dou Descanso É a palavra fé É a palavra descanso A palavra fé É a palavra descanso Quando nós Não resolvemos Nada na nossa vida Então entregamos Então entregamos O nosso grande problema Às mãos De quem é capaz E a palavra fé A palavra descanso Olha Eu não tenho mais Nada com isto Mais nada com isto Nem com a minha Própria vida Ele É tudo Em todos Ele é tudo Em você Ele é E está Profundamente Interessado Em você Enquanto ele For Deus Ele é amor E enquanto ele For amor Ele está Profundamente Interessado Em você E você Pode descansar Porque Uma mãe Pode esquecer O seu filhinho Mas ele Não te esquece A mensagem Que você acabou De assistir Faz parte Do Ministério De Comunicação Palavra da Cruz Temos um grande Acervo de estudos Bíblicos Em áudio E vídeo Distribuímos Também gratuitamente O jornal Mensal Palavra da Cruz Entre em contato Conosco Pelo fone 0-43-33-728-900 Ou pelo e-mail Livraria Arroba Pibilondrina .com.br Visite-nos Pelo site www.livrariapibilondrina.com.br Ou acesse www.pibilondrina.com.br Graças e paz Pelo site www.livrariapibilondrina.com.br